Hoje eu te canto a palagem de te acolê Hoje eu te canto a palagem de te acolê Hoje eu te canto a palagem de te acolê Hoje eu te canto a palagem de te acolê A se lê deboon, deboo e deboon A se lê deboon, deboo e deboon A se lê deboon, deboo e deboon Mec qui son le koulê, koulê, koulê Se um diz que tu nascesse, não se escuta, não se deixe perguntar Se um diz que tu nasce, não se escuta, não se escuta Porque tu terás de novo, muito dinheiro Tu terás de novo, muito dinheiro E você vai pagar com a casa E você vai pagar Se você tem debo, você tem debo Se você tem debo, você tem debo se você tem que... se você tem que te ter... se você tem que te ter... e não Jump... e não há nenhum... como... Ah, deliciais Tape-lhe-me O la chan O hebyn-t-e-goulé Aujourd'hui qu'a t'appalagi Dit-e-goulé O shee-lhe-t-e-goulé Aujourd'hui qu'a t'appalagi Dit-e-goulé O shee-lhe-lhe-goulé A seru le debout De bouts De bouts A seru le debout De bouts De bouts A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL